Oi pessoal, meu nome é Thiago, eu sou membro da equipe do INCT ETS Sustentáveis e faço parte do meu doutorado aqui na Bélgica. E queria falar um pouco pra vocês do que eu acho que é a importância da engenharia no saneamento. Final de semana passada aconteceu um evento aqui na cidade em que eu moro que me fez refletir um pouco sobre esse tema. As pessoas se reuniram em uma determinada localidade e no ato simbólico elas se pularam conjuntamente em um dos rios que cruza a cidade. No sentido de demonstrarem que elas se importam com a qualidade das águas da localidade em que elas vivem. Trazendo um pouco pra nossa realidade, eu acredito que o papel do engenheiro, o papel da engenharia no saneamento do Brasil deve ir pra além da seleção das tecnologias que são adequadas pra realidade nacional, pra atuação na educação sanitária, de forma que a população consiga efetivamente perceber a importância da coleta e do tratamento de esgoto, na melhoria da qualidade ambiental e por consequência na melhoria da qualidade de vida também. E eu adicionaria um outro aspecto de importância da engenharia no saneamento que seria a reconfiguração da forma como nós enxergamos, por exemplo, as estações de tratamento de esgoto. Será que essas estações não efetivamente poderiam ser estações de recuperação de recursos, como, por exemplo, o líquido tratado pra irrigação de áreas agrícolas? Nesse caso, os recursos financeiros, por exemplo, provenientes disso, poderiam ser reinvestidos no incremento da coleta e do tratamento de esgoto. Quem sabe dessa forma a gente não consiga ir no futuro pular juntos também no Rio Arruda, em Belo Horizonte, no Beberim, em Recife ou no Tietê, em São Paulo. O Thiago deu uma entrevista pra gente, tá lá no blog do INCT. Se você quiser aprofundar mais sobre o assunto, confere lá. E a gente quer saber suas opiniões. Deixe aqui nos comentários ou as suas impressões, o que você acha do vídeo, o que você tem a contribuir com esse assunto. Semana que vem tem mais conteúdo. Até mais. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho